Martins Divulgações Isso aqui é sucesso De Neto Brito e Toque 10 Tá tocando o coração de quem tá apaixonado Era pra ser uma noite apenas Um barzinho qualquer um cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Eu diria que o coração ia calar E entre os beijos ia te encontrar Não falar mais nada, nada Então seu contra vai desidratar A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim Além do fim Eu diria que o coração ia calar E entre os beijos ia te encontrar Não falar mais nada, nada Não falar mais nada, nada Quem torceu contra vai desidratar A gente junta a nossa cama de solteiro A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro Eu já tive alguns famores Alguns terminaram com briga Outros terminaram de boa E até somos amigos ainda Alguns eu pensei que eram pra vida Outros claramente que era só uma fase Alguns me apeguei de verdade Alguns me apeguei de verdade Outros era só comodidade Mas Nem o fim doeu é igual Ao final Desse quase Por esse quase Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói Um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Quatro Quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói Um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Equipe RM Portal da Rocha Alô Eric da Missa Natan Cedes Portal da Sofrência Alô Edo Divulgações Tamo junto Mas Nem o fim doeu é igual Ao final Desse quase Por esse quarto Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói Pra ver se dói Um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Quase Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói Um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Martins Divulgações Quando eu te conheci Teu mundo mudou O meu coração Tava congelado O teu abraço Que te descongelou O tal quem Machucou Teu beijo Curou Curou E o amor Chegou Ainda bem que eu te encontrei E amei E amei E entreguei E amei E amei Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou E agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amei E amei E amei E amei E amei E amei Quando eu te encontrei O meu mundo mudou O meu coração Estava congelado O teu abraço Que te descongelou O tal quem Machucou Teu beijo Curou E o amor Chegou Ainda bem que eu te encontrei E amei E amei E amei E amei E amei E amei Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou E agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amei E amei E amei Martins Divulgações E amei Você só precisa De uma sessão inteira via Você só precisa De uma noite Mal dormida Marca com outro Um barzinho Nascejo Um motel No domingo Mas não aguento Desde eu vou Comigo Sua vida Vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele Nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele Nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia Mas não quer ouvir E desbloqueia aí Desbloqueia aí E desbloqueia aí Alô banheiro do Ripe Alô gelo baixiste Máfia do grau Tamo junto Abraçando as minhas páginas da rocha Vídeos de Mery Santos Alô janko as cemuninhos Abraçando o Danilo Dação da rocha Arca com outro vazio Nas sextas, um motel no domingo Mas aguento desde amor comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que tem uma voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho uma voz que te arrepia mas não quer ouvir E desbloqueia aí E desbloqueia aí E desbloqueia aí Isso é toque 10 na máxima 2.0 pra tocar no seu coração Não é porque eu tô bebendo na segunda vez Não é porque a minha cama tá uma geladeira E eu preciso do teu corpo pra me aquecer E eu não tô sentindo um brilho de saudade Hoje de mim deu uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Que sou eu e eu e eu e tô voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar E sou eu e eu e tô voz falando Mandar tua rocha que eu tô chegando Não tô sentindo um pingo de saudade Longe de mim tem uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me xingar Sonho eu de tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me xingar Sonho eu de tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me xingar Sonho eu de tua voz falando Quando é tua log que eu tô chegando Martins Divulgações Foi tão depressa que você chegou Já me ganhou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa saber que eu te quero O que eu tô sentindo não é Michel Ei amor Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Negócio Negócio amarrento e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre e vem me abraça Não solto por nada Só quero te amar Negócio amarrento e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre e vem me abraça Negócio amarrento e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Foi tão depressa que você chegou Já me ganhou Foi tão depressa que você chegou Já me ganhou Foi tão depressa que você chegou Já me ganhou Você cuidou Você cuidou Você cuidou Então vai depressa saber que eu te quero O que eu tô sentindo não é Michel É amor Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Negócio amarrento e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre e vem me abraça Não solto por nada Só quero te amar Negócio amarrento e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre e vem me abraça Não solto por nada Só quero te amar Martins divulgações Martins divulgações Música Aconteceu Aconteceu alguma coisa Me descou com você da Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar Estava fã Meu homem é todo o seu quando quiser chorar Que pena vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Bora, sou! Bora, RG, paredão, tamo junto, Gabriel Carreta, Gê, vai só guiar aqui o paredão Bora, escube, paredão, não cai o paredão, tamo junto, meu irmão Alô, Isaac! Isaac Nilton Aconteceu alguma coisa Me diz como vou sentar Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar de sabofar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Martins Divulgações Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar atenção Mas não caiu no seu jogo Fala pra mim que você tá me querendo Fala pra mim que você tá me querendo Que eu assumo o que quero em dobro Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo Todo mundo tá vendo Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar atenção Mas não caiu no seu jogo Fala pra mim que você tá me querendo Que eu assumo o que quero em dobro Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto